Fala aí pessoal, sou Sérgio Duarte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. A última vez que eu fiz isso aqui deu um bom sucesso na hora que eu fiz. Vocês gostaram bastante e talvez fazendo mais um vídeo aqui respondendo as perguntas de vocês. No mesmo lugar, Facebook dessa vez tem mais. Ainda bem, porque o vídeo da última vez foi bem curto. Mas, vamos lá, começar. A primeira pergunta vem do Gabriel Ferrari. Qual é a banda ou cantor que mais me inspira ou que já me inspirou? Pois é, não é muito um cantor ou alguma coisa assim que me inspira mais. É qualquer coisa que pode me inspirar, vendo um filme, ouvindo outras músicas. Mas, o que mais me proporcionou a tentar ir a tocar e melhorar mais foi a banda The Black Keys. Que tem um som de blues. E é um estilo musical que eu gosto muito, minha preferida até. Depois que eu descobri essa banda, fui aprendendo as músicas deles e foi melhorando. Próxima pergunta do Felipe Costa. Fui cozinhar um ovo e tinha um pinto. Já pensou se eu cozinhar um com o pinto dentro? Mas, já não sei. É contigo, mano. Aproveita e come o pinto também. Próxima pergunta do Arthur Santana. O que me motiva pra continuar? É, tipo assim, eu gravo vídeo. Terminando de gravar, eu já começo a pensar na próxima. E isso que me deixa pronto pra tocar a próxima coisa. Ou me deixa motivado pra fazer o próximo vídeo. Porque eu fico pensando como é que vai ser, o que eu posso fazer, como é que eu vou gravar e tudo mais. A próxima pergunta é da Issa Cassimira. Se uma pessoa está pelada, ela pode levar um tiro aqui, uma roupa? Não sei. Nunca testei pra ver se é verdade. Mas, vai aqui, né? Próxima pergunta do Matheus Cardoso. Peloto com os amigos ou andar de skate? É, peloto com os amigos, sem dúvida. É muito mais divertido. Porque andar de skate, o cara anda mais sozinho, no meu caso. Porque eu só ando pra ir pra lugar, pra lugar. Não faço manobra mais, não. E peloto com os amigos é muito mais legal. Porque tem zoeira, tem futebol, tem pizza, tem zoeira, tem zoeira. E é isso aí. Próxima pergunta do Atila. Tatuaria ou meirei na tua testa? Tatuaria até qualquer coisa nessa testa aqui. Porque tem espaço até demais. Mas não, na tatuaria não. Próxima pergunta do Jordan Jardim. Tu toca mais o quê? Eu toco guitarra, violão, piano, um pouco, violino um pouco, clarinete já toquei, baixo, bateria e sol. Mas o que eu mais toco é violão e guitarra. São os principais. Próxima pergunta do Marcelo Moza. Você é gay? Não. Mas, sim. Tem nada contra quem é, mas vai na fé. Próxima pergunta do Gabriel Tosta. Sérgio, que dia que tu vai gravar um vídeo com o Nathan? É, qualquer dia que ele quiser. Porque ele aprendeu a música, ele dá uma ideia e vamos ver o que vai dar. Heron Hoffman, fala sobre mim. Você é minha altura, você é estudada mesmo escala do que eu, você é de boa, você é muito engraçado, você é gentil, você é engraçado. É o Heron. Resumindo, você é foda, cara. Próxima pergunta do Marcos Van Basten. Quanto tempo dura a partir de 90 minutos? Deixa eu ver aí. 30 menos 60, multiplica por 3,6, fica 1 por hora, fica 100. É igual a MC ao quadrado, vezes 2, dividido por 3,90 minutos. Tá escrito bem aqui. Garcia Filho, pai do João Lucas é corno? Não sei, nunca conheci ele, mas... Próxima pergunta do Leonardo Lopes. Quem sou eu pra você? Eu não conheço eu. Gente, tipo, você que me fala pra mim, ela é gentil boa ou não? Acho que tu queria dizer quem é você pra mim. Você é um cara muito legal, gentil boa, quase... Muito... Não, um pouco mais alto que eu. E você, apesar de ter uma cabeça torta... Foi mal. Foi mal não. Mas tu é de boa, cara. De boa. Isso aqui não significa nada não. Isso aqui é ok, beleza. Próxima pergunta do João Vitor Diniz. Como se escreve zero em algoritmo romano? Vem aqui. Tá vendo? Escrito. Tá bem aqui. Milton Filho. Qual a minha cor? Preto ou black? White ou branco? White. White. Brasileiro. Tipo assim. Tem o preto, tem o black. Você combina os dois, fica preto. Você pega o branco e você pega o white. Você combina os dois, fica branco. Aí você mistura o preto com o branco. E, resumindo, você é preto. Tipo, é, você é. Não, assim. É. Renato Ferraz, próxima pergunta. Que dia de semana vai ser o sábado no mix? Domingo. Porque eu quero que seja domingo agora. Sábado no mix. No domingo. Pedro Henrique, tu é foda. Bicho? Não, para. Não. Tu que é foda, bicho. Tu é um mito, pô. Tem gente boa demais. Tu é muito louco, tá? Marcos Vinicius Oliveira. Por que decidiu treinar musculação? Ó. Essa história é meio... Meio triste, mas... É tipo assim. Resume-se em uma palavra. Gincana. Eu queria... Eu tinha muita vontade de desfilar na gincana. Então, o que eu queria... Qual que era a minha intenção? Era malhar. Ficar definidão. E vai que eu posso ter uma chance de desfilar, né? Aí... Ficou nessa. Mas agora que eu não tô mais na minha escola antiga. Essa escola que eu tô agora não tem gincana. Mas eu vou tentar continuar. Próxima pergunta. O que é Blacklist pra você? Blacklist pra mim é um grupo de amigos. Muito unido. Muito família. São irmão pra mim. Tipo, minha segunda família, entendeu? Então, são muito perto do meu coração vocês todos. Amo vocês. Próxima pergunta. Rafael Labarum. Se toda regra tem uma exceção... Isso é uma regra. Qual é a exceção? É assim. Se essa regra... Se essa regra de toda regra tem uma exceção... Então, a exceção dessa regra aqui é que ela tem uma regra que seja excessiva em uma exceção. Ou seja, essa regra tem uma exceção que é a própria exceção dela. Próxima pergunta. Vinícius Calado. Como você nasceu? Vivo. Próxima pergunta. Do Stênio. Má. Primeiramente. Eu gosto de tu. Eu gosto de tu também. Segundamente. O navio tava voando. Aí ele estacionou e furou o pneu. Agora me responde. Por que o Jabotin não come o Pequi? O Jabotin não come o Pequi porque o pneu está estourado. E se o pneu tá estourado, ele não vai poder comer o seu Pequi. Que ele tá tentando ir comer. Ou se ele tá tentando ir comer o... Por que que eu sou assim? É assim. O navio, ele furou o pneu. O Jabotin tava dentro desse navio. E quando o navio furou o pneu, ele tava tentando ir pra comer o seu Pequi. Aí como o pneu furou, ele não tá podendo ir, como eu peguei, porque o pneu furou. Próxima pergunta. Da Larissa Lima. Pedra, papel ou tesoura? Papel. Não. Papel não. Papel é cortado pelo tesouro. Porém papel ganha da pedra. Pedra, Betch e tesoura. Tesoura. Um, dois, três. Quatro perguntas da Júlia Vittar. Meu filme preferido. Pulp Fiction. Com o John Travolta e o Samuel L. Jackson. É muito massa. Eu recomendo bastante pra vocês. Segundo filme melhor, mais preferido é Interstellar. Próxima pergunta. Marvel ou DC? Marvel. Que profissão tu quer seguir? Eu quero ser produtor de filme. É, produzir filmes. Então, tudo que tem por trás da câmera. E talvez por frente, vai aqui. Mas o meu predomínio que eu quero fazer mesmo, focar, é ser produtor. E a última pergunta. É, você seria um Cirt ou um Jedi? Um Jedi, com certeza. Tem mais massa. Cirt, os caras só sentem ódio e medo e tudo mais. Mas o Jedi não, ele é cara zen. Mas foi isso aí galera, o vídeo aqui pra vocês. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha. Tá aqui, bem aqui. Você aperta pra se inscrever. Aqui estão os meus outros vídeos anteriores. E, falou. Até o próximo vídeo.